E aí meus queridos, voltamos aqui com Jurassic World Eu já tinha terminado a série, mas eu vi que tem bastante gente que tá gostando da... Tô vendo que tá tendo um negócio legal aí com a série Eu trouxe um vídeo aqui diferente, novamente aqui, né, da série do Jurassic World aqui Eu quero refazer essa ilha, cara, que eu tô... só não lembro o nome dela A gente tá na ilha... Mano, qual o nome dessa ilha? Estamos na ilha... Sorna Uma ilha grande pra caramba aqui Eu tinha começado a fazer ela, só que eu fiz um negócio bem ruim Eu meio que soltei todos os dinossauros aqui, aí não deu muito certo Aí eu tentei refazer de uma outra forma, também não deu muito certo Então eu tô tentando fazer de novo aqui Pra gente tentar arrumar os negócios aqui Tem já alguns dinossauros aqui e tal Vocês podem ver aqui, tem alguns dinossos já aqui Eu não tirei todos, eu só arrumei algumas coisas Ainda tem o espinossauro, enfim Vamos tentar só organizar algumas coisinhas pra gente ganhar mais estrelas aqui nesse lugar Uma das missões que a gente tem que fazer aqui é uma zona de fósseis Aqui tinha uma área bem ferrada Tinha uns negócios que eu tinha feito aqui Vamos fazer essa parte, então Vamos liberar algumas coisas Velociraptor daqui a pouco ele vai querer fugir, mano Eu quero que faça logo isso daqui, mano Eu coloquei pra aumentar a velocidade Mas mesmo assim não tá adiantando Vamos lá então, deixa eu ver aqui Paciência comigo, hein Pra esse tempo que eu não mexo nessas coisas aqui Eu não lembro muito bem como é que faz Visitantes Aqui, ó Zona de fósseis Vamos colocar aqui pertinho já Porque já tá no esquema Vamos colocar assim, ó Aproveitar o lugar Ó, já tá querendo fugir já Não tá? Puxa, como assim? Ah tá, ele tá querendo fugir, ó O social dele tá baixo Do raptor Ele tá em choque, mano Novo genoma concluído A gente concluiu o espinossauro Calma, meu queridão Sem crise, tio Ó, tá aumentando já seu conforto Fuginão Aviso Sabotagem em andamento Uau, você tá zoando Solicitação entendida Droga Com o que você conseguiu realizar Podemos progredir nos nossos trabalhos Aqui na divisão de ciência É, se pararem de fazer coisas aqui, né? Caso abotando minhas coisas Ô, Deus Tem alguém logo fechar isso Pronto É, foto de Mais a Maiassauro Bebendo Fechou? Fechou Fechou Só que tem que botar pra dormir, né? Encerca danificada É, não foi só lá que foi Sabotado, não Também foi E aqui também foi, infelizmente E ele já saiu Cadê? Cadê? Cadê o espinossauro? Mano, cadê o espinossauro? Eita, caraca Ele entrou na... Mano, como assim? O que ele fez? Como que você entrou aqui? Ele vai matar os bichos Entrou na cerca dos herbívoros, mano Como ele entrou aqui, eu não sei Sistema reiniciado Todos os padrões que estão funcionando de novo Só o de baixo Vamos mover logo esse bichinho Senão, daqui a pouco O velociraptor que tá lá dentro vai Entrar em pânico Senão, já não começou a entrar É, tá diminuindo o conforto dele já Use o centro de expedição Para descobrir um fóssil de herbívoro grande Cara Qualquer coisa, cara Se você quiser Você pede pra mim Que a gente tá aí, ó Eu só não sei Como faz um tempinho Que a gente Que eu parei de jogar isso daqui Eu só não sei quais ainda Eu preciso descobrir Preciso liberar Os pinossauros Eu já sei que eu liberei tudo Esse tegossauro Vou colocar esse daqui também Fósseis já foi todos Pronto Já tá transportando Tá transportando ainda Dá pra ver o nome dos bichos? Deve dar pra ver por aqui, né, cara Administração Avaliação da ilha Avaliação dos dinossauros A realidade está baixa Avaliação base de dinossauros Avaliação da instalação Transporte no administrador Tá, beleza Vamos fazer outra grade Aqui pra gente colocar Um outro tipo aqui Uma outra espécie Cercado Fazer esse daqui Fazer esse daqui de concreto mesmo Não vou colocar nenhum Acho que ninguém forte Vou colocar o T-rex, cara Vamos fazer o T-rex Vou pegar e colocar o T-rex Peraí Não 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 Aí, assim Mais Mais Suave Agora vamos colocar pra cá Opa Bom, tá bom assim Eu acho, né Entrega do espécime Confirmada São gostos que os bichos Depois eles ficam tendo crise, mano Eles ficam querendo Fugir Porque não tem muito espaço Pra andar, sabe Vai, meu querido Vamos isso daí pra mim Não Não Foi quase Quase Aê Cagou tudo Mano Vai ser assim mesmo Tentar colocar o negócio Mais assim, ó Assim Mais pra cá Beleza Agora Pra lá Aqui, garotão Não Aqui Pode melhor Vamos fazer daqui pra lá, vai Não Mano Fala pra mim Por que é tão difícil, cara Fechar o negócio Fechou? Fechou Beleza Temos uma área já pronta Vamos fazer aqui, ó Cercado Em cima da Melhor, né Vamos colocar aqui assim, ó Que a gente não atrapalha Ali a gente pode colocar pra Pra eles verem Fazer o caminho É que não tá bem feito Esse caminho aqui Que eu coloquei Como eu falei pra vocês Eu fiz Mas só pra preencher Espaço, sabe Porque tem que estar ligado Conectado os caminhos, né Pra funcionar as coisas Então Fiz mais pra isso mesmo Vamos colocar aqui Não, operações não Vamos colocar cercado De novo Pra visita Visitação Vamos colocar aqui, ó A gente precisa colocar Um laguinho aí Eu acho que Esse tamanho aqui Tá bom pro Pro Rex Deixa a gente Precisa colocar Eu acho que tá bom, né Não tenho certeza O espinossauro Tá bom ali Deve tá bom aqui também Eu acho Bom, vamos lá Deixa eu colocar uma parte Aqui com água Não Sem energia Ah tá, tô ligado Acho que tá bom já Tá bom, tá bom Peraí Peraí Pegar o grande Substitação grande Mesmo, né Pegar logo a grande Porque a gente já pega Ela tá uma conta de Grande parte aqui do local Aqui, ó A gente já pega e conecta Com os outros ali, né Vamos conectar aqui Tá fácil Conectou Beleza Não tem energia Ah, bom Deixa eu ver aqui Vamos pegar o Rex Ó, tem vários ainda, mano Que eu não liberei Pra vocês terem noção Eu parei faz um tempinho, cara Vamos ver o que a gente tem que fazer mais Aqui Ó, tem um Baryonyx Dá pra só Só pelas imagens, cara Fã de dinossauro É fogo, cara Se olha Você já tá ligado Já quem é Deixa eu pegar o Rex Cadê o Rex? Cadê o Rex? Cadê o Rex? Cadê o Rex? Aqui Vamos mexer um pouquinho Nisso daqui Deixa eu colocar a velocidade De incubação Aumentar, né Aumentar Porque só vou fazer Um por vez Então tá bom assim Deixa eu colocar umas Uma Umas árvores aqui, mano Porque tá muito pouco Colocar umas plantas aqui, ó Colocar aqui também, ó Mesmo dentro da água, sabe Aqui Espero só que, cara Não tenha ficado pequeno isso Vocês estão ligados Que o Rex é o Rex, né Se ficou pequeno A gente vê uma forma De aumentar Mas eu acho Que não ficou pequeno, mano Olha isso Pra um só dino Né Tá grande Eu acho Bom, aqui tá Beleza Deixa eu ver aqui Pesquisa de fósseis Ó, tem esse dino aqui Que a gente não achou ainda Apatossauro Pra gente procurar mais Mais, né A gente pode ficar vendo O nome Pra ficar mais fácil Da gente encontrar Estegossauro Estegossauro não é Ó Não é Não é Também não é Não lembro onde eu tinha colocado Antes Não Não Também não tem Estegossauro Também não é Não é Ah, já ficou viável Já Mas mesmo assim Só pra gente completar Mais um pouco, né Souls Também não é Caraca A tira não tem Bom, esse daqui eu sei que a gente tá precisando Então Pegar aqui Vou pegar aqui também Tá indo ainda Aqui tá liberando Deixa eu ver como que estão os Raptors lá Porque eu lembro que eles não podem Acho que são três no mínimo Ou dois Pra eles ficarem de boa Não Só sobe E o restante aqui Mano, preciso arrumar isso, cara Preciso arrumar isso Essas duas cercas aqui Grudadas Não ficou muito bom, eu acho Ou deixa Cara, que confusão Eu fiz isso daqui Mas pra ter espaço aqui pra eles Porque um palma aqui tem bastante, né População O ruim, cara É que ficar com muito dino assim É difícil pra controlar a população Brachiosauro Porque às vezes Se você coloca muito dino junto Tem dinossauro que não gosta Brachiosauro eu já vi Camarossauro também já vi Esse eu não vi Também não dá pra ver Não dá E você é o que? Um galimino? Tem um galimino aqui Não tem? Galimino População pra galimino é de boa Torossauro Hum, população do torossauro Aí já fica meio só Difícil Aqui um torossauro também Tem outro galimino Eu acho que dá pra gente colocar Camarossauro Dá pra gente colocar o maisassauro Vamos colocar o maisassauro aqui Só preciso saber qual a população do maisassauro necessária Cadê? Estegossauro Dá pra gente fazer uma outra área com herbívoros, caras Porque tem muito herbívoro Herbívoro que tem mais Mutaburassauro Maisassauro Qual é a população deles? Ah, não fala Que legal Fala sim Peso, comprimento, altura Não, não fala Porra, mano Modificar genoma Peso, altura, genoma, família Era Cretáceo superior Vamos pegar dois pelo menos Eu não sei quantos precisam Aqui eu coloquei bastante velocidade de incubação Eu coloquei mais Vamos colocar velocidade de incubação Colocar três Então tá suave Mexer aqui 100% Então não jantou de nada Tem algum outro ainda que tá pesquisando Em algum outro lugar Tá não? Nossa, só achou isso Conclua com sucesso em incubação de um ovo Um ovos, né De endomotassauro no laboratório de criação Beleza, cara Beleza, gatinho Claro, Claire Nossa, vale muito, né Essa danada Fica falando só disso Deixa eu limpar isso daqui Vou limpar essa área também aqui Que eu vou colocar pelo menos mais dois cercados aqui Porque essa ilha é grande, mano Dá pra gente Trabalhar bem o local Vamos colocar aqui, ó Vou colocar mais herbívoros Não, peraí Esse daqui ainda não Cercado Vou colocar Começar aqui, ó Peraí Pra lá, ó Sim Mais Mais Aqui Tá bom Agora pra cá Vamos fechar Não Isso Pra lá Peraí, mano Controlar esse negócio aqui É muito complicado Aí Beleza Vamos fechar Vamos fechar Fechou Ó Ficou Bem espaçoso Dinossauro está pronto para ser liberado É aqui mesmo Bom, vamos ver o grandão Nesse tempo que eu não vejo isso Muito top Floresta está bom Floresta está bom Cara, o campo tem que aumentar, mano Eu não entendo Isso daqui está bom Está grande Acho que o campo deu mal, hein Droga Dá pra aumentar, cara Mas vai ficar bem bugado Vamos tentar aumentar já Vai Antes da besteira Opa Esqueci de pôr a porta Sério Sério mesmo, cara Saco Vou tirar um pouco de vegetação, na verdade Floresta está muito bom pra ele Tem muita, na verdade É fogo, cara Vamos tirar daqui Assim, ó Pronto Aumentei Ficou bugado Ficou, mas aumentei Deixa eu ver Não gostou mesmo? Não gostou mesmo Preciso de um pouco mais de espaço Acho que eu fiz muito até pra ele Mas beleza Vamos lá Trossauro morto E agora? Agora sim Está com o campo grande Até demais Mas está com o campo Alguém morreu Quem foi? Putz Esse negócio de ficar morrendo Só que é exato Elimino Elimino eu acho que sobrevive Sozinho, né Não precisa de tanto assim, não Mais assauro Acho que eu já tinha soltado Esses daqui Essa espécie Enfim Muito legal, mano Olha, ele corre em duas Soltinho Muito louco Social dele Agora ele passa em formação, né Antes não passa Agora passa Social dele é de quatro No mínimo Então lascou Pula Quatro Já sai Esse daqui Eu vou estar fazendo outro Eu vou lhe colocar Para fazer outro também Aqui Que é quatro No mínimo Aí fica complicado Nossa Ele estava bebendo água Agora que eu vi Nossa Que mancada que eu dei, hein Preciso tirar uma foto Dele bebendo água Vamos terminar Só aqui Pera aí Deixa eu terminar Esse daqui Eu comecei Não terminei Espero que dê Legal Aqui Beleza Se chão Aqui Tá muito estranho Deixa eu pôr isso daqui Caminho não conectado A gente conecta Relaxa Pronto Muito estranho Pronto Vou colocar Isso daqui Beleza Aí Aqui Eu quero liberar Os dinossauros Que tem ali Do Novos Aqui Quero liberar Esse Que eu não liberei Ainda no jogo Libera mais um Desse Deixa eu liberar Esses dois primeiro Colocar a velocidade Incubação Aumentar O dinossauro Já está pronto E amadureceu Provavelmente é aqui Deixa eu liberar logo Liberar logo O outro também Que aí já fica com os quatro Que é o mínimo necessário Beleza Vamos pegar a equipe florestal Aqui Pilotar veículo Tá Pera aí Onde eu tô? Ah tá É pra lá Sai 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 da frente Sai 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 É bem fechadinho né Peraí que tem um negócio Que eu preciso Arrumar aqui Ah não É um bicho morto Oxi Bom vamos lá Essa daqui é a cela do T-rex Não é aqui A outra aqui do lado Direita É a que a gente tá fazendo nova Eita noice Bicho Nossa cara Relaxa Tô passando Só Preciso arrumar isso Aqui dá pra colocar alguma outra coisa Nessa área aqui Que a gente tá andando Pera que eu tô chegando Tem uma ilha ainda Que eu deixei ela vazia Não fiz nada Sabe aquela ilha que não tem limite De valor Dinheiro Eu quero fazer aquela lá Quando eu liberar todos os dinossos Não Pera aí mano Conserto depois Tá Achei Vamos entrar Ah tá 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 bebendo água Tirei Oxi Isso é muito grosso Cara Bom tiramos aqui a foto O dinossauro está pronto Pra ser liberado Vamos deixar aqui Que ele volta sozinho Pode voltar Tá cara Fica tranquilo aí Seja feliz Tiramos a foto Precisava Opa Molezinha Nossa cara Não Pera aí Deixa eu aumentar isso daqui Deixa eu colocar Um pouco mais de árvores Aqui Colocar pra cá Alerta de tempestade Alerta de tempestade Aqui Aqui Danificado Eita Eita Valeu hein Nossa Eu odeio isso Bom Pelo menos Espero que não Pegue nenhuma cerca Deixa eu ver isso daqui rápido Ah não População Grupo social Pera aí É o novo dino Que a gente liberou Mas qual o mínimo Dois Tá bom Mano Vou fazendo tudo Ao mesmo tempo Aqui é Rapid Não Alimentador Precisa ser É da mãe Quem é que tá tentando fugir Saco meu Cerca quebrada Cerca quebrada É um rampage Da hora Aqui Ah Pela banca Colocou pra apagar já? Tinha colocado já pra fechar Aceitei já Fecha Tá bom, meu queridão Nossa senhora Tá comendo aqui Ah, mano, eu não vou guardar ninguém, não Ô, caraca, eu deixei todo mundo guardado lá, peraí Ah, não, deixa lá, né O bicho tá fugindo aqui Olha isso, mano A gente pediu pra derrubar ele Ah, ele vai cair Já era, caiu Beleza Vamos soltar mais dinossos, alguns outros dinossos aqui novos Tem esse, cara Só que o zoado dele, mano É porque ele precisa de espaço Mas vamos soltar, vai Esse daqui é grande Deixa eu vender Colocar pra procurar aqui de novo Opa, deixa eu abrir lá o abrigo Só tem um abrigo, ué Nossa, só tem um Deixa eu colocar mais um Não é aqui Também não é aqui Onde que tem um abrigo? Também não é aqui Mano, operações, né Sun, Sun, central de inovação Poço de guarda florestal Uixi, não lembro É pra ser aqui, visitantes Ah, aqui, ó Divido de emergência Vamos colocar aqui, ó Já tem um pedacinho, ó Colocamos aqui, assim, ó Bom, fechou Dinossauro morto Isso de dinossauro morto Toda hora, mano Que é ruim Quem é? Torossauro Porque tem um grupo de população Se a gente ficar Se ele ficar abaixo do que é Normalmente Aí fica horrível Bom, tá liberando Bom, meus queridos A gente vai ficando com o vídeo por aqui Beleza? Se vocês quiserem mais vídeos De Jurassic World Tá? Deixa nos comentários Que aí eu trago mais A gente termina essa ilha aqui A gente faz uma outra ainda A gente tenta fazer ela desde o zero Beleza? Só deixa nos comentários aqui Pra eu saber se vocês querem ou não Valeu então aí Um abraço Tchau